Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos começar mais uma reunião de estudos, onde nós vamos todos ser levados ao raciocínio. Estudos são interessantes por isso. Reflexão, análise. Eu estive essa semana com uma pessoa que veio falar para mim, comigo. Falou, olha, eu vi o programa de televisão, fiquei encantado, estou encantado com o Espírito. Comprou o livro dos Espíritos e ele falou assim, eu ainda tenho ido a outro lugar, não vou dizer aonde, porque não interessa, mas eu tenho ido a outro lugar, a outro culto aí, mas é uma hora que a gente não soma nada, porque não tem nada de novidade, é tudo a mesma coisa. A gente não consegue assimilar coisa nenhuma, porque não tem, né? Agora, o Espiritismo, segundo ele, e eu concordo, tem tudo para ser assimilado, tem tudo. Esse programa de amanhã, amanhã nós vamos fazer um programa de televisão, eu vou explorar muito essa história das datas, 11 de 11 de 2011, todo mundo ficou esperando às 11 horas e 11 minutos o mundo acabar. Eu estava caminhando perto de um lago, porque eu me resguardei. Eu imaginei, se acabar em fogo eu pulo dentro d'água, então eu fiquei rodando em torno do lago. Aí com 11, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 12, eu falei, a qualquer momento treme tudo, o céu vai ficar verde, desroseado, vermelho, e vai acabar. Aí 11, 12, 11, 13, 11, 14, 11, 15, aí eu lembrei, falei, é horário de verão, será que avisaram isso lá? Não avisaram, pô, então aí tinha que esperar meio-dia, 11, meio-dia, aí meio-dia 11, meio-dia 12, não acabou. Agora, tem quem diga assim, mas vocês vão ver, esperem 12 do 12 de 2012, do ano que vem, que vocês vão ver. Então vamos esperar, vamos ficar de bobeira, perdendo tempo, isso é perda de tempo. O Espiritismo resolve esses problemas, isso é bobagem, isso é bobagem. Hoje a Ana Maria Braga levou lá uma astróloga, que por sinal, falou bem, falou bem, a astrologia não tem o menor fundamento, tem os crédulos na astrologia quando tem tudo, não tem o menor fundamento científico, e o Espiritismo esclarece isso, vou falar sobre isso também no programa de televisão, esclarece tudo isso, então o Espiritismo não tem barreiras, não tem o que o Espiritismo não explique. Não resolve todos os problemas do mundo, com todas as explicações de tudo, sobre tudo, porque nós não temos condições ainda de captar, de entender aquilo que não está ao nosso alcance. Mas essas coisitas aí, nós já podemos esclarecer. O que a mulher falou muito bem, a astróloga, é que todos os conselhos que ela deu, tudo que ela falou é bom, é bom. Você deve se organizar, você deve pesquisar, você deve melhorar, corrigir os seus problemas, corrigir os seus defeitos, essa é a tônica, isso é o que tem que ser feito, em qualquer religião, não importa o rótulo de qualquer um que seja, tem que fazer isso, tem que praticar. Mas por que que aí eles não praticam? E nós temos mais chances de praticar, temos mais chances, não significa que pratiquemos, porque nós temos uma explicação racional, inteligente, que a gente vê que praticar isso, não é simplesmente por fé ou para agradar, é para resolver o nosso problema, resolver o nosso problema, não é nem o do planeta, é o nosso pessoal, nós fazermos isso. Então o Espiritismo é essa alavanca, que ajuda a gente a entender melhor, e consequentemente a gente ter motivos reais e concretos, para a gente fazer na nossa própria vida. Então aí está a grande diferença, não é? Mas hoje nós estamos aí, mais uma noite, já que o mundo não acabou, nós vamos fazer a prece e vamos fazer mais uma reunião. Queridos amigos espirituais, muito obrigado por mais esta oportunidade, que todos os bons Espíritos aqui estejam, e nos incentivem, nos estimulem, nos inspirem, para que todos nós, que aqui vamos falar, que a nossa irmã que vai fazer o estudo, e todos nós que estaremos assistindo, nós possamos absorver, refletir, que possam esses ensinamentos tocar os nossos corações, as nossas consciências, e nós possamos sair daqui, com o maior proveito possível, retirado das palavras, das reflexões, e das colocações, que aqui serão feitas, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, como a assistência, com certeza, dos bons Espíritos, nós damos por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. e com vocês, Alba Valéria. Bom, vamos lá, né? Já que o mundo não acabou, vamos continuar na nossa tarefa de aprendizado, de oportunidade, né? E eu escolhi exatamente por ser essa data, porque a gente, quando vai fazer a palestra, ainda mais quando o tema é livre, a gente pensa assim, meu Deus, o que falar? A doutrina é tão esclarecedora, é tão maravilhosa como eu digo, porque fica difícil para nós, que vamos falar qual o tema. E já que hoje nós estamos aí, todo mundo falando desse 11 de 2011, já aconteceram outras datas assim também, e nada mudou, tudo continuou, né? E hoje nós vamos então, porque as pessoas, ah, tem aí o número cabalístico, as pessoas, se a gente parar realmente para pensar, é interessante, mas nós temos que compreender que o tempo, o tempo e o espaço, são medidas da Terra. Nosso tempo, aqui nós contamos os minutos, os segundos, as horas, os anos, não há tempo para a espiritualidade, nós somos eternos, infinitos, e para nós, que ainda somos muito limitados, é difícil para a gente compreender o que que seja isso, o infinito, o que não pode ser medido, mas o tempo é contabilizado só aqui na Terra, é aqui que a gente mede o tempo assim, para a espiritualidade não é nada, os espíritos mesmos dizem, 100 anos, que para nós aqui é muita coisa, é um relâmpago na espiritualidade, então é interessante a gente falar sobre isso, e como muitas pessoas fazem toda uma mística, aí ao redor, a gente está aí com essa previsão, até 12 do 12 de 2012, não sei nem se vai chegar, porque segundo a previsão dos maias, é 21 de dezembro de 2012, então a gente tem aí, já que não acabou hoje, mais um ano, para a gente se resolver, e se o mundo acabar, nós somos daqui? Não, nós somos espíritos, eternos, imortais, e se nós não tivermos habitando o planeta Terra, vamos habitar outra escola, outra morada da casa do pai, o espiritismo nos ensina, não é só a Terra que é habitada, muitos planetas, muitas moradas, nos dão condições, dão condições a nós, espíritos, de reencarnar, de nos melhorarmos, e aí eu escolhi para a gente, refletir aqui, alguns trechos, só porque é um capítulo, extenso, é o capítulo 18, da Gênesis, que é uma das obras básicas, é o último capítulo aqui, capítulo 18, Sinais dos Tempos e a Geração Nova, é um capítulo muito bom de estudar, a gente não tem aqui, que a gente só tem uma horinha, para a gente poder estudar, mas quem tem a Gênesis, quem não tem, pode adquirir, porque é um livro esplêndido, que trata da parte científica, que tem muitos ensinamentos, e tem muito a nos acrescentar, no nosso conhecimento da doutrina espírita, então, estudando lá o último capítulo, e aí a gente começa aqui, no item 5, onde os espíritos, dizem o seguinte, A humanidade, realizou até hoje, incontestáveis progressos, os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados, que jamais atingiram, sob o ponto de vista, das ciências, das artes, e do bem-estar material, resta-lhes ainda, um imenso progresso a realizar, é o de fazer reinar, entre eles, a caridade, a fraternidade, e a solidariedade, e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral, e a gente vai vendo aqui, ao longo do estudo da Gênesis, como é importante a gente entender isso, porque nós estamos, lembrando que a Gênesis, ela foi escrita, ela foi codificada, melhor dizendo, por Allan Kardec, em 1868, e nós já estamos em 2011, e a gente aqui, conforme a gente foi estudando, a gente vai vendo, como é atual, esses ensinamentos aqui, que os espíritos vieram dar, como vale até hoje, como nós ainda estamos longe, de atingir, esse progresso moral, como ainda nos falta, extirpar dos nossos corações, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, nós estamos avançando, intelectualmente, isso é incontestável, agora moralmente, é mais devagar, por quê? Porque o progresso moral, ele parte do progresso individual, de cada um, então é claro, que se cada um se esforçar, por ser melhor, por aplicar tudo isso, aqui na sua melhora, é claro, que se cada um fizer a sua parte, o reflexo na sociedade, vai ser também, de uma sociedade moral, e a gente vai ver aqui, que o progresso intelectual, ele leva, ao progresso moral, então é importante, realmente, a gente entender isso aqui, mas ainda falta muito, para estabelecer essa caridade, para assegurar o bem-estar, o bem-estar moral, e a gente observa, que ainda no nosso planeta, há tanta desigualdade, a maioria, não consegue ter o bem-estar, nem material, quem dirá ainda, o moral, né, mas a gente está caminhando, quanto ao mais, cada um, quanto ao mais, cada um sabe, o quanto a ordem de coisas atual, ainda deixa a desejar, depois de ter, de alguma sorte, esgotado o bem-estar material, que é o produto, da inteligência, chega-se a compreender, que o complemento, de tal bem-estar, só se encontra, no desenvolvimento moral, quanto mais, se avança, mais se sente, aquilo que falta, sem que, todavia, seja possível, ainda defini-lo, claramente, é o efeito, do trabalho íntimo, que se opera, visando a regeneração, as pessoas, tem desejos, aspirações, que são como, o pressentimento, de um estado melhor, porém, uma mudança, tão radical, como a que se elabora, não pode realizar-se, sem comoção, há a luta inevitável, entre as ideias, de tal conflito, nascerão forçosamente, perturbações temporárias, até que o terreno, haja sido desobstruído, e o equilíbrio, reestabelecido, é, pois, da luta das ideias, que surgirão, os graves acontecimentos, anunciados, e não de cataclismos, ou catástrofos, puramente materiais, os cataclismos, gerais, eram a consequência, do estado, de formação da terra, hoje, não são as entranhas, do globo, que se agitam, são as da humanidade, é claro, que nós ainda, estamos submetidos, a essas adequações, do planeta terra, e nós estamos aqui, submetidos a isso, com uma razão, providencial, nós tivemos hoje, até na nossa cidade, uma manifestação, sobre os dez meses, aí, da tragédia, de janeiro, nós estamos ainda, submetidos, a esses flagelos, destruidores, com o objetivo, de nos fazer melhorar, é com esses flagelos, que a gente, é um empurrão, que a gente tem, para desenvolver isso, a solidariedade, a caridade, a fraternidade, porque a gente, vendo a dor do outro, a gente se, se solidariza, com a dor dele, porque se foi com ele, por que não pode ter sido com a gente, se em janeiro, foi o nosso irmão, que pereceu, com a vida do corpo, ou perdeu a sua casa, por que na próxima, não pode ser a gente, então a gente, dá, a gente ora, a gente ajuda, da maneira que a gente pode, porque um dia, a gente pode também, precisar, então esses flagelos, tem esse objetivo, mas, é claro que, são menores, em menor escala, nós temos aí, terremotos, nós estamos vivendo, atualmente, no nosso planeta, um turbilhão, estamos aí, com 7 bilhões, aproximadamente, de pessoas, encarnadas aqui, e para que tudo isso, claro que tem, um objetivo, se Deus, é que nos criou, e criou tudo, é claro que, tudo isso, tem um objetivo, providencial, então a lei, de destruição, que aos nossos olhos, é o fim, não, é só uma transformação, da física, e também, que promove, a nossa transformação, então, essas entranhas, do globo, como é que se agitar, mas, o que precisa modificar, o que a gente precisa modificar, somos nós, é a nossa entranha, é o nosso espírito, que precisa ser atingido, com isso, para ser modificado, para ser, para nós, trabalharmos, né, a nossa inferioridade, as nossas paixões, o Austin, aqui, semana passada, falou da importância, que nós ainda temos os instintos, mas, à medida que nós vamos avançando, espiritualmente, esses instintos, vão ficando, para trás, a inteligência, vai se desenvolvendo, então, é para isso que acontece, e a gente nota isso, né, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta, terremoto de um lado, né, as transformações sociais, né, a Europa, agora, passando por crises econômicas, né, no planeta globalizado, como o nosso, se der um problema lá, é um efeito cascata, adulta, então, todos nós estamos submetidos, somos sete bilhões, que estamos submetidos, aos mesmos processos, e que vamos avançar, também, nesse sentido aí, moral, que é o que realmente, a gente tem observado, né, a humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas, ela compreende, o vazio das ideias, nas quais foi acalentada, a insuficiência, das suas instituições, no tocante, a sua felicidade, ela não encontra, mais no estado de coisas, as satisfações legítimas, cujo apelo sente, é por isso, que deixa o círculo infantil, e se lança, impelida por uma força, irresistível, em direção a praias desconhecidas, a descoberta, de novos horizontes, menos estreitos, e é verdade, porque todos nós, estamos submetidos, a outra lei divina, que é a lei do progresso, então, nós vamos evoluir, podemos demorar um pouquinho, mas vai chegar o momento, em que nós vamos ter, que ser impulsionados, porque nós estamos submetidos, a essa lei do progresso, a gente pode ficar, por um bom tempo, estacionado, mas chega o momento, que o espírito, sente a necessidade, de avançar, sente a necessidade, de conhecer mais, e é assim, que a gente vai, aprendendo, né, é um desses períodos, de transformação, ou se quisermos, de crescimento moral, que chegou a humanidade, da adolescência, ela passou a idade viril, o passado, não pode mais bastar, as suas novas necessidades, ela não pode mais, ser conduzida, pelos mesmos meios, ela não se prende, mais a ilusões, e prestígios, sua razão, amadurecida, necessita, de alimentos, mais substanciais, o presente, é por demais, efêmero, ela sente, que seu destino, é mais vasto, que a vida, corporal, é demasiado, restrita, para encerrar, toda inteira, é por isso, que ela lança, seus olhares, no passado, e no futuro, a fim, de descobrir, o mistério, de sua existência, e daí, extrair, uma segurança, consoladora, e é, no momento, em que ela, se encontra, demasiado, acanhada, em sua esfera, material, onde a vida, intelectual, transborda, onde o sentimento, da espiritualidade, se expande, que homens, intitulados, filósofos, esperam, preencher o vácuo, com as doutrinas, do negativismo, e do materialismo, estranha, aberração, estes mesmos, homens, que pretendem, empurrá-la, para a frente, esforçam-se, por circunscrevê-la, no círculo estreito, da matéria, de onde, ela aspira a sair, eles, lhe barram, o aspecto, da vida infinita, e lhe dizem, apontando o túmulo, nécta, plus, ultra, quem quer, que haja, meditado, sobre o espiritismo, e suas consequências, e não, circunscreve, a produção, de alguns fenômenos, compreende, que ele abre, a humanidade, uma via nova, e lhe revela, os horizontes, do infinito, iniciando-os, nos mistérios, do mundo invisível, mostra-lhe, seu verdadeiro papel, na criação, papel, perpetuamente, ativo, tanto no estado, espiritual, como no estado, corporal, o homem, não caminha, mais como cego, sabe, de onde vem, para onde vai, e por que está, sobre a terra, o futuro, se mostra a ele, na realidade, desembaraçado, dos preconceitos, da ignorância, e da superstição, não é mais, uma vaga esperança, é uma verdade, palpável, tão certa, para ele, como a sucessão, do dia, e da noite, sabe, que seu ser, não é limitado, a alguns instantes, de uma existência, efêmera, que a vida espiritual, não é interrompida, pela morte, que já viveu, que ainda, reviverá, e que tudo, que adquire, imperfeição, pelo trabalho, nada, é perdido, encontra, nas suas existências, anteriores, a razão, do que hoje é, e pode, deduzir, o que ele, será um dia, pelo que hoje, faz, então, olha que contribuição, enorme, do espiritismo, dos espíritos, superiores, para nós, humanidade, esse esclarecimento, que eles, vem nos trazer, não dizendo, sem provas, não, foram os próprios espíritos, que vieram, no tempo certo, falar, sobre essas coisas, falar, da existência, desse mundo espiritual, que é o verdadeiro, e abre, os horizontes, da nossa vida, faz, realmente, com que a gente, entenda, as coisas, por um outro ângulo, abre, totalmente, a nossa mente, o nosso ponto de vista, muda, porque a gente, sabe, que a gente está aqui, encarnado, sofrendo a influência da matéria, sofrendo ainda, as consequências, da nossa inferioridade, como espíritos, mas isso nos encoraja, não que a gente, seja poupado, não, nós não vamos ser poupados, o esclarecimento, é que liberta, Jesus já não dizia, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, e essa realidade aqui, ela existe, sempre existiu, e vai continuar existindo, nós não somos daqui, nós estamos aqui, de passagem, então, se amanhã, a gente acordar, e não estiver mais aqui, alguém apertar um botãozinho lá, destruir o planeta todo, com uma bomba atômica, ou qualquer outra, aí, nós não vamos mais, estar aqui, nós vamos estar, habitando em outros lugares, e vamos aportar, em outras moradas, é importante, a gente compreender isso, porque a vida, tem um outro sentido, a gente sabe, que a gente não está aqui, só para trabalhar, comer, gastar dinheiro, se endividar, agora chega uma época, né, do Natal, todo mundo, fica endividado, fica o resto do ano, pagando, compra tudo, que não tem necessidade, a gente é assim, ainda, mas a gente vê as coisas, por uma outra perspectiva, e realmente, muda a nossa maneira, de agir, muda a nossa maneira, de pensar, de interagir, com a gente mesmo, de interagir, com o próximo, que a gente sabe, que as nossas relações, aquelas relações, complicadas, tumultuadas, aquelas relações, do nosso trabalho, nada é por acaso, nós não estamos convivendo, com aquelas pessoas, por acaso, é tudo perfeito, tudo adequado, às nossas necessidades, às necessidades do espírito, que precisa estar, no planeta inferior, porque nós ainda, somos inferiores, para exatamente, se melhorar, o nosso objetivo aqui, dos sete bilhões, que estão encarnados aqui, é esse, é avançar, é evoluir, é realmente, enfrentar as dificuldades, enfrentar as dores, mas sabendo que, tem um objetivo maior, para tudo isso, Jesus no evangelho, sempre falava, quando falava, falava da vida futura, porque senão, a gente não compreende, aquilo que ele dizia, bem-aventurados, os aflitos, bem-aventurados, os que choram, como ser bem-aventurado, sofrendo, se a gente não compreende, porquê, e a gente sabe, que se a gente hoje, está sofrendo, é a oportunidade certa, que nós temos, se nós não erramos nessa, nós erramos em outras, e é assim, que a gente vai evoluindo, como é importante, entender isso aqui, agora, faz diferença, faz, a gente compreender, mas o que a gente vai fazer, com esses recursos, como disse bem, José Manuel, quando começou, a gente tem tudo na nossa mão, mas a opção é nossa, nós temos livre-arbítrio, o que a gente vai fazer com isso, é individual, é de cada um, cada um vai aplicar isso aqui, nas suas relações, né, complicadas, cada aprendizado, a gente tem tantas oportunidades, de aprendizado, todos os dias, e recurso é o que não nos falta, e através de uma fé esclarecida, não porque alguém disse, ou porque está escrito, em algum lugar, não, porque simplesmente, a gente estuda, e a gente reflete sobre isso, entender, você acha que, a gente pode realmente, é muito infantil, muito poeril, a gente pensar isso, né, que Deus construiria tudo isso, colocaria a gente aqui, para de repente, estar chateado com alguma coisa, ah, vou destruir o planetinha lá, acabou de, é muita, é um pouco, falta realmente, maturidade, para entender isso, não é por causa, de um dia determinado, porque é 11 de 11, de 2011, que o mundo vai acabar, mas muitas pessoas, acreditam nisso, é muita infantilidade, nós, como a gente viu aqui, nós já, já estamos, na fase adulta, da humanidade, já tem a capacidade, de compreender isso aqui, de praticar, e, a gente está um pouquinho longe ainda, mas a gente já tem a capacidade, de compreender isso, isso aqui, foi escrito em 1868, os espíritos, vieram de estar para Kardec, em 1868, e olha como nós temos ainda, dificuldade, de compreender isso, como nós estamos, avançados intelectualmente, mas moralmente, nós ainda estamos, muito atrasados, né, com o pensamento, de que, de que a atividade, e a cooperação individuais, na obra geral, da civilização, são limitadas, à vida presente, que antes a criatura, nada foi, e que depois, nada será, que importa ao homem, o progresso, o interior da humanidade, que lhe importa, que no futuro, os povos, sejam melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns, para os outros, pois se ele, não vai daí, tirar nenhum fruto, esse progresso, não é perdido, para ele, de que lhe serve, trabalhar, para os que virão, depois, se jamais, os conhecerá, se são seres novos, que dali a pouco, reentrarão no nada, também eles, sob o império, da negação, do futuro individual, tudo se amesquinha, forçosamente, as acanhadas, proporções, do momento, e da personalidade, né, a gente, quando, não compreende, ou não, né, não compreende, a reencarnação, a gente valoriza muito, né, a gente se acha, a gente se acha, assim, um supra sumo, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas nós não somos, nós não somos melhores, do que ninguém, a reencarnação, ela é igual a todos nós, se hoje, nós estamos, numa posição social, favorável, façamos isso, ser útil, não só a nós, mas os que nos cercam, porque amanhã, a gente pode vir, numa situação, muito diferente, do que a gente está hoje, se com a riqueza, a gente pode ajudar, a gente pode, também, se perder, a gente pode incentivar, e alimentar, mais o nosso ego, alimentar, mais, o nosso ter, e deixar o ser, de lado, e vir, numa outra encarnação, tendo que trabalhar, a humildade, trabalhar a simplicidade, para trabalhar, trabalhar outros valores, valores do espírito, então, não tem essa ideia, de ser melhor do que o outro, de ser, ah, porque eu penso assim, porque eu sou reencarnacionista, eu sou melhor que o outro, que é ateu, não, aquele que se diz ateu, que não acredita em Deus, pode estar muito melhor, do que a gente, sem entender nada disso, sem compreender, fazendo bem, agindo de acordo, com a consciência dele, e está muito à frente de nós, que estamos conhecendo, né, mas ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem, a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, que é esta lei, segundo a qual a vida espiritual, e a vida corporal, não são senão dois modos de existência, que se alternam para a concretização do progresso, que de mais justo, e de mais consolador, se não a ideia dos mesmos seres, progredindo sem cessar, a princípio, através das gerações do mesmo mundo, e em seguida, de um mundo para o outro, até atingir a perfeição, sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção, nós vamos evoluir sempre, o nosso destino é a perfeição, nós vamos agora encarnar, quantas vezes forem necessárias no planeta Terra, quando nós já fizermos o progresso, que seja, que estejamos mais avançados, nós vamos aí subindo também de degraus, vamos reencarnando em planetas superiores, vamos ter que voltar ainda para a matéria, e nesse intercâmbio, nessas indas e vindas, é que nós vamos evoluindo, e a gente progride sempre, progredimos quando estamos na matéria, continuamos o nosso progresso, no plano espiritual, que é na erraticidade, entre uma encarnação e outra, a lei do progresso, todos nós estamos submetidos a ela, estando num corpo ou não, e o trabalho, o livre-arbítrio, o trabalho é nosso, o esforço é individual, ninguém evolui por ninguém, a gente pode ajudar com um exemplo, principalmente o exemplo, mas se o outro não quiser, ele vai ficar lá estacionado, e nós vamos avançando, então cada um é responsável por si, todas as ações têm uma finalidade, pois trabalhando para todos, estamos trabalhando para nós mesmos, e reciprocamente, de sorte, que nem o progresso individual, nem o progresso jamais, geral, jamais serão estéreis, aproveita as gerações, e as individualidades futuras, que não são senão as gerações, e as individualidades passadas, chegadas a um grau, mais alto do adiantamento, a fraternidade, deve ser a pedra angular, da nova ordem social, porém, não há fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada, numa base inquebrantável, esta base é a fé, não há fé em tais, ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos, ou os povos, e se apedrejam, pois quando se anatematizam, alimentam o antagonismo, mas há fé nos princípios fundamentais, que todo mundo pode aceitar, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, indefinido, a perpetuidade, das relações, entre os seres, quando todos os homens, se convencerem, de que Deus, é o mesmo para todos, de injusto, que o mal vem dos homens, e não dele, onde que, este Deus soberanamente, justo e bom, nada pode querer, se encarar, como filhos de um mesmo pai, e estender-se-ão as mãos, é esta fé, que o espiritismo proporciona, e que de agora em diante, será o eixo, sobre o qual, se moverá, o gênero humano, quaisquer que seja, o modo de adoração, e as crenças particulares, então a gente vê aqui, que esses princípios, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, a perpetuidade, das relações, entre os seres, isso aqui é eterno, não foi a doutrina espírita, que criou isso aqui, não, são leis, de Deus, Deus, infinitamente justo, bom, sábio, sempre foi assim, sempre criou, sempre criou, leis, perfeitas, e somos nós, suas criaturas, que vamos evoluindo, vamos avançando, em inteligência, avançando, em moral, e aí sim, compreendendo, essas leis, praticando, essas leis, que é o mais importante, né, todos esses princípios aqui, são aceitos, e entendendo, que a alma, continua, sempre o seu progresso, não é o fim, com a morte, Deus não poderia, na sua infinita perfeição, permitir, que a gente convivesse, com os nossos queridos, convivesse, com os nossos amados, que nós nos esforçássemos, tanto para vencer, às vezes, uma inimizade, uma, né, uma ligação, que não é muito boa, para depois, isso se perder, nós não nos perdemos, uns dos outros, nós continuamos, ligados, o que nos mantém unidos, é a sintonia, então, nós vamos, no plano espiritual, ficar juntos, com aqueles queridos, se nós, temos os mesmos objetivos, se nós estamos, na mesma sintonia, querendo a mesma coisa, olhando para o mesmo, né, com o mesmo entendimento, olhando para um ponto em comum, nós não vamos nos separar deles, nós passamos aí, por esse dia de finados, aí, 2 de novembro, a comemoração, aí, do dia dos mortos, motivo de muito sofrimento, para muitas pessoas, porque não compreendem, não só para os encarnados, mas para os nossos irmãos desencarnados, também, que sofrem, porque às vezes, não são lembrados, e acham que são esquecidos, não são esquecidos, essas relações, elas continuam, nós vamos sempre ter contato com esses queridos, nós somos sempre ajudados, nós jamais estamos sozinhos, nós temos o nosso anjo da guarda, que nos auxilia, e que nos acompanha a muitas encarnações, os nossos entes queridos, de outras épocas, que estão no plano espiritual, ou que vêm de novo, ali no nosso meio, a gente não se perde nunca, esse amor, ele não é quebrado, a gente convive, a gente se esforça, mas vai continuar com esses sentimentos, entender isso, faz toda a diferença, a gente sofre, sofre, a gente sente falta, a gente sente saudade, claro, nós somos humanos, mas nós nos desesperamos, porque a gente sabe, qual é a situação deles, podemos ajudar com as nossas preces, para que eles continuem no seu trabalho, no plano espiritual, e que venham nos visitar, quando for permitido, é complicado essa época, é um motivo de muito sofrimento, porque às vezes, as pessoas não se conformam, e atraem os seus entes queridos, ficam muito chorosos, e o espírito fica às vezes, muito atordoado, triste, porque ele vê aquela situação, então sempre orar por eles, para que eles continuem evoluindo, mas a gente não se perde, jamais deles, O progresso intelectual, realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo, e marca a primeira fase, da humanidade, porém, sozinho, é impotente, para regenerá-la, enquanto o homem, for dominado, pelo orgulho, e pelo egoísmo, utilizará a sua inteligência, e seus conhecimentos, para a vantagem, de suas paixões, e seus interesses pessoais, é por isso, que ele os aplica, ao aperfeiçoamento, dos meios de prejudicar, os seus semelhantes, e os destruir, é o que impera ainda em nós, o orgulho, e o egoísmo, o egoísmo, então dizem os espíritos, é o pai de todos os defeitos, o pai de todas as paixões, porque é esse valor, que a gente se dá, não tenha valor, nós temos valor sim, nós somos espíritos, fomos criados por Deus, para evoluirmos, é claro que cada um de nós, tem a sua importância, a sua tarefa, mas ao ponto de, de alimentar, esse orgulho, essa vaidade, tola vaidade, que na hora da dor, na hora que a gente desencarnar, vai todo mundo igual, o pobre vai do mesmo jeito, o rico vai do mesmo jeito, o que mora no centro, o que mora na periferia, não há diferenças, o que é branco, o que é negro, o que é de religião tal, ou de religião qual, não importa, nós todos somos iguais, outra lei divina, lei de igualdade, todos nós, estamos submetidos a elas, precisamos compreender isso, extirpar, do nosso coração, essa lepra, como dizem os espíritos, é, porque corrói, esse ímpeto, esse valor, que a gente dá, a nossa personalidade, achar, que a gente vale mais, do que o outro, não, a gente não vale, nós somos todos iguais, ninguém tem sangue azul, todo mundo, a dor que, a dor que um sente, o outro também sente, nós somos iguais, nós somos todos filhos do mesmo pai, e sendo filhos do mesmo pai, todos nós estamos aí, submetidos às suas leis, sofrendo também igual, e nos irmanando, nesse crescimento espiritual, que é o nosso objetivo, né, unicamente o progresso moral, pode assegurar a felicidade, dos homens sobre a terra, pondo um freio, às mais paixões, unicamente ele pode fazer reinar, entre os homens, a concórdia, a paz, e a fraternidade, e é ele que derribará, as barreiras dos povos, que fará cair os preconceitos de casta, e calar os antagonismos de seitas, ensinando aos homens, a se considerarem como irmãos, chamados a se auxiliar, reciprocamente, e não a viver, as expensas uns dos outros, é ainda o progresso moral, secundado pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens, numa mesma crença estabelecida, sobre verdades eternas, não sujeitas a discussão, e por isso mesmo, aceitas por todos, a unidade de crença, será o liame mais possante, o mais sólido fundamento, da fraternidade universal, quebrada, desde todos os tempos, pelos antagonismos religiosos, que dividem os povos e as famílias, que fazem ver nos dissidentes, inimigos que se devem exortar, combater e exterminar, em vez de irmãos, a quem se deve amar, a gente se vê assim ainda, com aquela coisa do território, aqui é meu, aqui ninguém manda, a gente é igualzinho, nós já estamos aí, há mais de dois mil anos, que Jesus veio aqui, para nos ensinar, além de nos ensinar, exemplificar como nós devemos, e nós temos uma imensa dificuldade, nós ainda vivemos na época de Moisés, do olho por olho, dente por dente, se a pessoa me fez isso, eu também vou pagar com a mesma moeda, dá outra face, nem pensar, maus inimigos, que é isso, que coisa mais louca, mas não, isso não é nunca, e nunca será ultrapassado, porque Jesus, quando passou por aquilo, tudo quando ele passou aqui, ele exemplificou, ele perdoou, porque ele sabia, como nós éramos lá, naquela época, provavelmente a gente estava lá, e a gente às vezes brinca, eu taquei pedra na cruz, e às vezes a gente fez mesmo, eram uns daqueles, daqueles que estavam lá, apedrejando, fazendo tudo aquilo com Jesus, por que não? E continuamos ainda, com esse pensamento, por que? Porque não estirpamos, do nosso coração, o egoísmo e o orgulho, não entendemos ainda, que é necessário, nós colocarmos um freio, às nossas paixões, não a paixão dos outros, não, nós somos responsáveis, por nós mesmos, o autoconhecimento, é muito importante, importantíssimo, não existe outro caminho, a não ser se conhecer, para se melhorar, não adianta a gente ficar, porque a gente é, realmente teimoso, a gente acha, que escondendo, que lidando com as pessoas, assim, de uma forma, muito amistosa, a gente vai evoluir, não, se a gente não admitir, realmente, que a gente tem paixões, que a gente é inferior, que nós somos ciumentos, vaidosos, orgulhosos, a gente não vai conseguir, se deparar, e a gente sempre tem, uma justificativa, para agir dessa maneira, ah, eu sou assim, porque é da minha natureza, não, ninguém é da nada assim, dessa natureza, nós estamos ainda inferiores, mas nós é que vamos melhorar, nos conhecendo, assumindo realmente, quem nós somos, porque no nosso convívio, a gente coloca, a gente usa as máscaras sociais, acha muito bom, ali a convivência, mas com os nossos pensamentos, nossa, é bom a gente nem realmente, que o outro saiba, mas os espíritos sabem, eu já sempre digo aqui, eu dou o exemplo do gibi, tem lá os personagens, e tem aquele balãozinho em cima lá, eles estão vendo, encarnado às vezes não está vendo, mas os desencarnados estão, e muitas vezes eles se aproximam de nós, nos influenciam, nós chegamos ao ponto de ser realmente, de passarmos por um processo obsessivo, de um irmão desencarnado, por isso, porque a nossa aparência, é de bonzinho, que a gente faz tudo certinho, mas por dentro, os nossos pensamentos, são os piores possíveis, então se a doutrina espírita, não nos ajuda nisso, não nos ajuda a higienizar, os nossos pensamentos, a modificar os nossos pensamentos, de nada vale, a quem muito é dado, muito será cobrado, nós vamos ser mais responsabilizados por isso, porque nós estamos sabendo, do que nós estamos fazendo, mais do que aquele que não sabe, então olha a responsabilidade, quando a gente estuda o espiritismo, se diz espírita, é responsabilidade? É, é como está lá na passagem do evangelho, passar pela porta estreita, e o que é preciso, para passar por essa porta estreita? Exatamente isso, o autoconhecimento, admitir as imperfeições, e poder trabalhar, nas oportunidades que nós temos, de melhorar, de evoluir, de deixar, se nós somos ciumentos, se nós somos vaidosos, orgulhosos, deixarmos de ser assim, e oportunidade, a gente tem o tempo todo, na nossa vida, em todos os lugares, no nosso ambiente de trabalho, na rua, no trânsito, todas as oportunidades, tem que ser aproveitadas, porque a gente não está aqui, o que a gente veio fazer aqui, é isso, é se melhorar espiritualmente, é trabalhar pelo nosso progresso, como a gente viu aqui, intelectual, através do trabalho, através da honestidade, mas nós vamos deixar tudo, nós não vamos levar absolutamente nada, o que vai conosco, são as nossas qualidades, os nossos defeitos, é o nosso espírito que conta, não o corpo, não a casa, não o carro, tudo isso fica, tudo isso é passageiro, então a gente precisa, realmente, trabalhar no nosso íntimo, para a gente frear, para a gente deixar, de ter essas, imperfeições, que nos mantém ainda, num planeta, como o nosso. esta fase, já se revela, por sinais inequívocos, por tentativas, de reformas úteis, por ideias, grandes e generosas, que vem o dia, e que começam, a encontrar ecos, é assim, que se vê, em fundar, uma porção, de instituições, protetoras, civilizadoras, e emancipadoras, sob o impulso, e pela iniciativa, de homens, evidentemente, predestinados, a obra da regeneração, que as leis penais, se impregnam, a cada dia, de um sentimento, mais humano, os preconceitos, de raça, se enfraquece, os povos, começam, a se encarar, como membros, de uma grande família, pela uniformidade, e facilidade, dos meios de transação, suprem-se as barreiras, que os dividam, que os dividiam, de todas as partes, do mundo, reúnem-se, com claves universais, para os torneios, pacíficos, da inteligência, porém, falta, a essas reformas, uma base, para se desenvolver, se completar, se consolidar, uma predisposição, moral, mais geral, para frutificar, e se fazer aceita, pelas massas, e isto, não deixa de ser, um sinal, um sinal característico, do tempo, o prelúdio, do que se realizará, em mais larga escala, à medida, que o terreno, se torne, mais propício, e a gente vê mesmo, isso aqui acontecendo, na justiça, no judiciário, onde se busca, o entendimento, de humanizar, que ninguém, a gente tem um sistema, penitenciário, desumano, nenhum ser humano, entra, no lugar daquele, e sai melhor, nenhum, nenhum, sai pior, uma escola, realmente, de criminosos, porque não se dá oportunidade, a maioria, é analfabeto, a maioria, não teve a oportunidade, de estudo, não teve a oportunidade, de se melhorar, e é colocado lá, ainda quer que saia melhor, não, não é dado a ele, uma possibilidade, de aprender, a maioria, é analfabeto, ou semi-analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar, não sabe, dos seus direitos, e a gente quer, melhor não, a população carcerária do Brasil, é enorme, as tendências é aumentar, é claro, se não se investe em educação, se não se investe em saúde, é claro que consequentemente, os presídios, vão se construir cada vez mais presídios, os presídios ficando cada vez mais abarrotados, e as pessoas sendo amontoadas lá, sem uma oportunidade, mas já há realmente, uma mudança, dentro da justiça, um movimento dentro do judiciário, para se humanizar, para olhar o preso, realmente como um ser humano, é claro, que ele tem que pagar, pelos erros que ele cometeu, ele prejudicou, a sociedade, ele tem que ser, punido por isso, mas de uma forma digna, nem os animais, são tratados daquela maneira, nós tivemos aqui, há pouco tempo, na nossa cidade, foi fechada aqui, a delegacia, aqui onde as pessoas, ficavam em condições, que a gente não consegue, nem imaginar, como aquelas pessoas, são tratadas, e nós não temos que, muitas pessoas, vão ouvir isso, ah, mas torcem o nariz, não concordam, mas são irmãos nossos, ou a gente só considera irmãos, os que estão, frequentando, o mesmo tempo, frequentando, o mesmo clube social, o mesmo clubinho ali, são, esses são os nossos irmãos, eles não, eles estão lá esquecidos, não, são nossos irmãos, e se hoje, nós não estamos mais, cometendo crimes, com certeza, nós já cometemos muito, o nosso passado, não é nada, a gente não foi nada, flor que se chegue, a gente não pode tirar a pedra, porque a gente não sabe, se hoje a gente não faz, que bom, a gente já avançou, mas nós provavelmente, já fizemos, então temos que olhar, as instituições, tem que ser melhoradas, as instituições, para menores, a FEBEM, que é a casa, casa, essas casas aí, que as crianças ficam, e que não reformam nada, as crianças ficam lá, sem atividade, sem instrução, sem educação, sem educação, ninguém vai a lugar nenhum, e não é só a educação, do banco escolar não, é a educação moral, é o trabalho dos valores, o trabalho dos princípios, do que que é certo, do que que é errado, a gente não pode se espantar, se a gente não trabalha isso, se a gente não busca isso, a gente quer muito, mas a gente já vê, claro, que não é assim, muito evidente, claro, porque o bem também, é tímido, o mal, ele envolve, ele aparece, agora o bem é tímido, mas nós temos, que nos focar no bem, temos que, temos que engrossar, as fileiras do bem, fazendo trabalhos voluntários, fazendo o que tiver, ao nosso alcance, no nosso trabalho, mesmo material, ajudando ao nosso semelhante, sendo gentil, com as pessoas, tudo isso, nós vamos ser instrumentos, do bem, vamos engrossar, essas fileiras do bem, porque a do mal, já é muito povoada, a porta larga, ela já é muito frequentada, agora a estreita, é um pouquinho menos, porque precisa da gente se esforçar, precisa da gente realmente se empenhar, em querer que as coisas sejam diferentes, um sinal não menos característico, do período em que entramos, é a reação evidente, que se opera nos sentidos, das ideias espiritualistas, uma repulsão instintiva, se manifesta, contra as ideias materialistas, o espírito de incredulidade, que se havia apoderado das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as fizeram rejeitas, com a forma, o próprio fundo de todas as crenças, parece ter sido um sono, do qual ao sair, se experimenta a necessidade, de respirar um ar mais vivificante, involuntariamente, onde o vácuo se faz, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança, então é que continua, realmente vale a pena estudar esse capítulo, mas eu quis trazer isso, num dia como hoje, para a gente refletir, não importa o dia, o momento é agora, o presente é que importa, o passado já foi, já foi vivido, vai ter que ser resgatado, e o futuro vai depender do hoje, então é importante, não importa a data, não importa o local, não, o que nós façamos sempre é a nossa parte, aproveitando as oportunidades, as oportunidades que nos são oferecidas, é uma esperança, como eles dizem aqui, é uma mensagem de esperança, que nós temos que fazer, se nós não vamos estar mais habitando o planeta Terra amanhã, paciência, não vamos estar, acabou, vamos para outros, nós não somos daqui, estamos habitando o planeta, a nossa escola, para a gente aprender, para a gente evoluir, não para a gente ficar aqui perdendo tempo, em olhar se o outro está fazendo ou não, nós é que temos que fazer, sempre é a nossa parte, então fica essa mensagem de esperança, que às vezes a gente acha, vive aí nesse turbilhão, e acha que está tudo perdido, que nada tem mais jeito, não, tudo tem jeito, tudo está no lugar certo, e nós é que temos que aí, contribuir para que as coisas sejam melhores, sempre fazendo a nossa parte, né, boa noite a todos, e obrigado. Bem queridos, a gente observa que sempre os tempos mostram sinais, porque sempre a humanidade, a própria natureza, está no processo de evolução, nada está parado, que hoje é desse jeito, daqui a 50 anos e tal, já estará muito modificado, não só fisicamente, geologicamente, como nós temos observado, principalmente nesses últimos tempos aí, as modificações geológicas, as remexeções da terra, no sentido de acomodar e se transformar também, e como eu digo, às vezes eu já disse isso em uma palestra aí, a terra também é filha de Deus, afinal de contas ela também está evoluindo, não somos só nós, espíritos que estamos no processo de evolução, tudo está no processo de evolução, a diversidade mostra que, apesar de todas as diferenças, a essência de tudo é o progresso, é a evolução, isso é uma sabedoria da inteligência que criou tudo isso, dele o nome, os nomes que queiram, não importa, mas sempre nós vamos chegar, analisando para trás, nós vamos chegar a uma conclusão, de que uma inteligência que pensou, planejou, executou, executou tudo isso que existe, pela sua própria perfeição, que não pode ser admitida de outra forma, teria que preparar, teria que destinar toda a criação, para o melhor possível, ou seja, para a perfeição, então, tudo está no processo de transformação, no processo de perfeição, e sempre os tempos de hoje, estão falando mais claro, que os tempos de ontem, de anteontem, e quanto mais distante, mais obscuro, era o conhecimento, a respeito disso tudo, não é? Hoje nós estamos tendo um avanço, tão grande em tecnologia, em macro e em micro, não é? em física clássica, ou física quântica, que nos mostram, como realmente a coisa é extraordinariamente perfeita, e maravilhosa, a criação, o universo, tudo que existe, está num processo, que só a gente, procurando cada vez entender melhor, para a gente avaliar cada vez mais, e perceber, como dizia Sócrates, que o que a gente sabe, é que nós não sabemos nada, quanto mais a gente te conhece, quanto mais a gente pesquisa, mais os horizontes vão se abrindo, e a gente vai vendo que, o aprendizado é realmente infinito, e isso nos leva, como sempre levou os grandes sábios, a um estado de humildade, e aí a gente passa a aprender, mais aceleradamente, ninguém aprende sem humildade, ninguém é feliz sem simplicidade, então, são essas maravilhas, essas virtudes, que nós estamos aí, para aprender e executar em cada um, cada um tem, e deve, exercitar, essas, essas, sabedorias, que nos vão sendo transmitidas, colocar em prática, colocar na nossa vidinha, e nós vamos ver, que isso funciona muito bem, e isso traz realmente, bem estar, isso traz segurança, isso traz uma série de vantagens, sobre aqueles, que ainda não estão pensando nisso, ou não querem saber disso, né? Como é? Então,